Cê tá doido meus amigos, passando a ponte do Rio de Janeiro, e olha lá, dentro do redentor lá, tem uma luzinha roxinha lá, cê tá doido. Olha a montanha russa igual a lá de Balneário, como deu, olha, mas essa aqui é mais chique, deixa eu mudar de flor, olha, e tá doido, meu amigo, você é o canal, né? Chegar cedinho aqui, ó, três horas da manhã, meu patrão, tomara que eles deixem entrar lá pra dentro do aeroporto, senão elas pôs, pelo menos o dia que eu vou ficar ali. Então, que lindo aqui pra dentro. Deixa eu voltar. É, gente, ó, tem lindo, né? Não é doido. Bom dia, eles... E eu tô falando estrangeiro já, só vim trazer uma mercadoria pra exportação, já comecei a falar estrangeiro. Meu Deus, que loucura, ó, a área me prepara. Ai, 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 desse jeito vai quebrar tudo, meu bão. Chegou a desengatar a marcha. Cê tá doido Tá rapaziada, temos carro vazio na RJ Eu acho que eu vou carregar só na segunda-feira Pelo que tudo indica Vamos lá pro Mercado Livre, lá pro Cargo Parque Lá pro Mercado Livre, ele fica de boa lá O Lele vai chegar de tardinha lá Eu acho que o Ninho deve tá por lá Não sei como é que vai tá Cê tá doido Barbadinha de vim aqui no aeroporto de, como é que é, de galhão? Galhão? Galhão, acho que é aeroporto de galhão Achei que ia ser um bicho de sete cabeças, mas é bem de boa Sossegado Também o bagulho é na frente da área militar Na frente das artruí que tem ali Não tem como não ser de boa Que vista, meus amigos, que vista Até eu tomar um banho nesse rio aí, será? Não dá? Aham, não dá, né? Ó, de caivota, não é? Ah, não é a pomba, né, irmão? Cê tá doido? Eu vim por lá, agora eu não sei se é por aqui Vamos aí Tinha uma placa ali, Avenida Brasil Eu acho que aquela ali é a linha vermelha, ó Aquela que tá passando ali Aquela ali, Deus leva o cara entrar naquela pista ali, ó Se for a linha vermelha, claro Eu acho que é Mas esse cara entra de caminhão ali e eles levam o cara Nossa, preso não leva, né? Mas eles vão pedir uma graninha do cara Porque não pode caminhar na linha vermelha Cê tá doido E o povo só pescando É o canal, né? A menininha tinha pedido pra buzinar, eu não vi É os gurizes Vai, tio, vai Ai, tu tá com pressa, eu não sei pra onde é que eu vou Eu não sei pra onde vou Não sei se é aqui ou sei lá Eu vou aqui pra ver Mas eu acho que não era aqui Tô meio que eu te parar pra ver Salve, meus amigos Domingo Tô saindo do RJ aqui Em busca do Sampa Fazer o carregamento amanhã no Mercado Livre Pro PG, pro PG É os guris É um alto fácil Só pra mim, enfim, né? Tu é doido Direita até o final Direita e esquerda Direita até o final Direita aqui, ó Mais um ponto da vida O final Direita e... Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau, obrigado Tchau Tchau Obrigado Não era em Jota. Tchau, obrigado. Vamos faturar agora, botar o carro do faturamento na avenida. Cê tá doido. E até se jogando massinha lá na Dutra. Quero ver se passa lá na minha 8 pra botar a cordinha mesmo. Aí dá massa. Vamos ver se vai dar tempo, creio que dê. Botar a válvulazinha da buzina arda aí, nossa senhora, na cordinha. Aí nós vamos voltar às origens. Quero baixar o volante, que olha, desde quando eu peguei, tô pra baixar esse volante, não consigo. Essa semana eu vou ficar em casa, vou ficar no pátio lá. Eu vou ver se eu consigo baixar pra desmontar essa capa aqui, ó. Pra ver se eu mesmo consigo baixar. Dizem que tem um parafuso ali que é bem ruim de tirar, porque ele não tem cabeça, sei lá que parafuso que é esse. Eu vou desmanchar pra ver, né? Sou teimoso. Eu já jogo no colo do pai. Você tá doido. Aí essa semana eu vou ficar por casa. Eu vou ir por Curitiba, pelo pátio, porque... No final de semana vem dia 29 e 30 tem o segundo Fast Fruit lá de Marantin. Marantin. E daí nós vamos ir. Eu vou ficar pra dar um grau no caminhão. Ui, não tô superando. Ficar no dia sexta, tá a oitava e a quarta. Tá a lavanda também, que é do lado, daí se dá um, sei lá, vai naquela cidade. Aí... sábado e domingo. Sábado e domingo da semana que vem. É o segundo Fast Fruit aí, né? E vou ficar pelo pátio pra dar um grau no caminhão. Lavar bem lavadinho, dar uma encerada na gabina. Pura e coda, tanto perfil. Quero fazer um para-choque maior lá atrás e falar do Ricardo pra fazer. Vamos aumentar o para-choque. Quero ver se ele baixa a frente pra mim. Ué, não precisa nada porque... Na mama abaixar e pedir, né? Pra ficar filé. E se jogar, né? Ah, vai botar pra tutanar naquele... Naquele Fast Fruit lá. Essa semana eu vou mostrando pra vocês o nível que tá. O nível que o patrão tá pra se... Como é que seguir se programando, se preparando nesse trúdio. Vocês vão ficar de cara. Contou um caminhão lá, o que daria lá de poder bosta. Nossa Senhora do Céu. Essa semana eu mostro pra vocês e vou deixar vocês curiosos. E aos guris, não tem o que fazer. Calca, a tiseira manda mensagem. Respondei ele. Tchau, obrigado.